Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora é hora de um assunto bem gostoso. Eu recebo três mulheres lindíssimas aqui no meu estúdio para a gente falar sobre ser mãe, a experiência de ser mãe, os desafios, o dia a dia. Afinal de contas, elas carregam por nove meses dentro da barriga, né? E elas vão falar sobre esse papel de ser mamãe e também contar um pouquinho da experiência de cada uma. É dia das crianças, mas a gente decidiu mudar um pouquinho o foco, falar com elas que cuidam dos pequenininhos. E comigo está a Adriana Falda da Vitória, seja bem-vinda. Obrigada, Fran. Também a Ana Cristina Linhares Oski Moreira, seja bem-vinda. Obrigada, Fran. E também a psicóloga Larissa Cabreira, seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho dessa experiência de ser mãe. A gente vai começar ali com a Adriana. Gente, a Adriana, vou contar um pouquinho para vocês. Ela é mãe do Guilherme. O Guilherme tem seis aninhos e ela é formada em Biologia e Direito e é empresária. Ela decidiu por continuar trabalhando fora. Foi isso, Adri? Você teve o Gui e continuou trabalhando fora? Na verdade, eu nunca deixei de trabalhar. Trabalhou sempre, os nove meses aí? Os nove meses. Na quinta-feira trabalhei até meia-noite e meia. E depois foi o teu Gui? Na sexta-feira levantei e fui direto para a maternidade. Então, eu não deixei nem um dia de trabalhar. Lógico... Você já era empresária? Já, já era empresária. Então, isso facilitava um pouquinho? Isso, eu trabalhava no ramo de recarga de celular e aí, então, como eu te contei, na quinta-feira eu trabalhei até tarde, eu tive o Guilherme na sexta-feira, saí da maternidade no domingo e na segunda eu já estava trabalhando normal, já estava com o meu notebook no colo, já estava trabalhando. Na segunda-feira, já? Na segunda-feira, como eu tinha um escritório que era próximo da minha casa, então, eu já na segunda-feira, eu já continuei com os meus afazeres, não deixei de trabalhar um único dia. Por ser empresária, você tinha a facilidade de levar ele junto, levava ele junto ou você tinha babá? Na verdade, ele ia junto comigo na empresa até quando ele começou a andar. Quando ele começou a andar, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade e aí a gente contratou uma babá. Que ficou com ele até os quatro anos, ficava em casa com ele até ele ter uns quatro anos e já ser mais independente, né? Mas, de qualquer forma, eu não deixei de trabalhar nunca. Então, vamos conversar agora com a Ana. A Ana vai nos contar um pouquinho, então, dessa sua experiência agora como mãe. A Ana, gente, também é formada em português, letras e literatura e ela decidiu ficar em casa. Ela tem o Léo, que tem seis aninhos, três aninhos, quatro aninhos, Ana? Quatro aninhos. Quatro aninhos e a Ana Luísa, que tem um aninho. E ela decidiu ficar em casa a partir do momento que eles nasceram. Por que da escolha, Ana? Então, é diferente da Adriana, eu sou, assim, muito... Não sei qual palavra usar, mas eu não quero perder nenhum momento, sabe? E, na verdade, eu trabalhei também na gestação do Léo até praticamente o final, né? Eu e meu esposo, nós tínhamos uma loja. Também era empresária. Também, aham. E eu fui até maio e junho ele nasceu, né? E, na verdade, já era algo que eu e ele conversávamos, que quando nós tivéssemos filho, eu ia me dedicar a cuidar dos filhos, né? Então, vamos conversar agora com a Larissa a respeito disso. Larissa, então, são dois casos de uma mãe que trabalha, outra que decidiu por ficar em casa. E o que que isso significa, assim, no teu consultório? O que que você vê essa relação de mãe trabalhar fora ou não trabalhar? E como que fica as crianças? Bom, primeiramente, não existe certo e errado, né? Não existe o certo de trabalhar ou não trabalhar em casa ou trabalhar fora, né? Para a criança, eu sempre digo no consultório, para as mães que me procuram, que o importante é a qualidade do tempo que a gente fica com os filhos e não a quantidade. Porque você mesma não trabalhando fora, você tem muita coisa para fazer em casa, né? Então, também te possibilita de ter um pouco tempo com a criança, né? Porque você tem que fazer outros afazeres. Então, a gente sempre coloca a importância de uma rotina para essas crianças, uma importância de ela ter horário para brincar, horário com a mãe, horário com o pai. Porque parece tão simples, mas parece que a gente esquece que isso é importante para eles, né? Na fase de desenvolvimento. Seja de um ano, de quatro ou de seis anos, né? Lembrando, gente, que a Larissa aqui tem filhos também, né? Tem a Ana Júlia de três aninhos e está grávida da Micaela seis meses, gente. Então, aí, uma mãe também, ela é psicóloga especialista em crianças. E ela também está grávida, tem a experiência dos dois lados, né? É verdade. Então, agora, vamos para o próximo tema, que agora é formação de caráter. Porque, vou até começar com a Larissa agora, falando que a formação de caráter, dizem que é até os seis, sete anos. Isso. A gente forma a personalidade, né? O temperamento das crianças nascem com elas. Então, assim, quando é mais brabinho, mais calminho, né? Mais pacífico. Isso é um temperamento. Então, já nasce com a gente, com todos nós. Mas a personalidade da criança é formada pelos pais. Eu sempre falo que a religião em si, não importa qual, ela ajuda a gente, como mãe, nessa questão. Porque é onde vem o certo e o errado, né? É os princípios que a gente dá para essas crianças, né? Então, é muito importante esses primeiros seis anos da criança por conta disso. Ah, então, ó, fica a explicação geral, né? Da formação de caráter. Agora, vou falar com a Ade. Ade, como que foi para você, como está sendo, né? Ele tem seis aninhos, ainda tem um aninho, pode-se dizer. Mas ele já tem a personalidade dele quase toda formada. Como é que foi? Quais as dificuldades que você sentiu, Ade, nesses seis anos já? Bem, então, nessa questão do caráter, eu acredito que isso é uma responsabilidade muito grande, né? Dos pais. E o Guilherme, ele teve, no início da vida dele, o Guilherme teve um problema de saúde bem grave. E durante muito tempo a gente sofreu bastante com esse problema de saúde dele. Mas a gente não usou esse problema de saúde que o Guilherme teve para, vamos dizer assim, para dar algum tipo de desculpa ou permitir alguma coisa diferente da formação do caráter dele. Então, a gente sempre trabalhou muito bem essa questão. Nós temos uma religião também que a gente procura, a gente procura sempre seguir. Nós temos um costume de rezar toda noite com ele. A gente tenta mostrar sempre o que está certo, o que está errado. E aí, depois, quando as crianças começam a ir para a escola também, eles acabam vendo... Elas aprendem várias coisas, né? É, assim como aprendem coisas boas, eles também aprendem coisas ruins, porque nem todas as crianças são bem educadas na escola. Então, acabam vendo coisas do coleguinha, acabam querendo fazer igual. E a gente tem que ter, assim, um discernimento muito grande para a gente poder ajudar, poder dizer para ele o que está certo, o que está errado. E eu acredito que a gente tem conseguido, porque o Guilherme, ele tem uma personalidade muito forte. Ele tem uma personalidade, assim, marcante. Quem conhece o Guilherme sabe do que eu estou falando. Mas o Guilherme, ele reage muito bem, ele ouve muito bem. Tudo o que você fala para ele, ele aprende. Ele tem muita facilidade em aprender, ele tem facilidade em obedecer. E você, Ana, como que funciona aí com o Léo e com a Ana Luíza, também você com dois? Como é que é essa questão de formação de caráter? Você ainda está no processo, né? Afinal de contas, um tem três aninhos, a outra com um aninho, quatro aninhos. Eu tenho Mendes, é que ele tem três ou seis, gente. Tem quatro aninhos e um aninho. Como é que funciona essa formação de caráter? Então, assim, eu acho que o desafio é o mesmo. Tanto para a mãe que não trabalha, quanto para a mãe que trabalha. Uma vantagem que eu vejo no fato de eu não trabalhar e de eu poder, assim, estar perto, é que quando ele faz, na hora eu tenho a chance de chegar e já corrigir, né? Na hora que ele faz. E também, né, essa formação do caráter dele, né? Também, eu sou uma mulher cristã, né? E eu ensino aquilo que eu creio, que é verdade e tenho ensinado isso para ele também e para a Ana Luíza também, que embora seja muito pequena, mas já consegue aprender. Mas já consegue identificar, né? Sim. Porque, eu falei, eles nascem sabendo o errado. O certo é que eles nunca nascem sabendo, né? O certo é que a gente ensina, né? A gente ensina, porque eles ficam testando o tempo todo se eu posso pegar, se eu posso mexer, se eu posso pôr a mão, se eu posso falar, né? Isso mesmo. Então, tem todo esse processo de formação de caráter. Você ainda está lutando ali. Ainda. Ainda dá tempo de corrigir alguma coisa, assim, existirem falhas. Larissa, agora me conta uma coisa, assim, elas falaram dos seus desafios, do seu dia a dia ali. Essa formação, se ela não for feita até os seis anos, sete anos, dá tempo de reverter? Depois ou é muito difícil? Não, peraí. A personalidade é formada até os seis anos. Problema de comportamento... Esse você consegue lidar. Isso, a gente... Mudança de comportamento a gente faz a vida inteira. Porque a gente... Até nós mesmos, né? A gente fazia de uma forma, a gente aprendeu... Agora fazia outra. Agora fazia outra. Então, o comportamento, ele é moldável, né? Mas a personalidade que não. A personalidade não. Por isso que o caráter é tão importante. Por isso que o certo e o errado do que eu creio, do que eu acredito, é muito importante. Por isso que eu digo que religião é importante nessa fase. Mas, assim, eu trabalho com a cognitiva comportamental, que é uma área da psicologia, que é realmente mudar o comportamento com as cognições, que são as emoções. Então, assim, a gente muda qualquer comportamento com técnicas, né? E tal. Mas a personalidade deles, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, já tá ali. Se fala a verdade, seria um exemplo? Se a criança aprendeu a falar a verdade ou mentir, seria um comportamento de personalidade ou seria um comportamento só? Não, é um comportamento até aprendido, às vezes, né? Então, assim, aprendeu que sempre mentindo ganhava vantagens. Aí a gente vai pro consultório e inverte isso. Diz que não, que não tem vantagem e mostra que não tem. Nessa forma, a gente molda. Mas a personalidade é aquilo que eu acredito ser verdade, é aquilo que eu acredito ser errado. Judiar de um animal, machucar alguém, tirar vantagem do outro, né? Por isso que eu acho que a religião, ela faz esse papel, né? Ficou a explicação aí, né? Da especialista aí, da Larissa. Adriana, agora vamos falar dos medos. São muitos. Eu acredito que mãe tem muitos. Quais são os seus medos? Quando você olha assim, pra ele pequenininho agora, ainda seis aninhos, o que você olha e tem medo? Tem algo que você diz que tem medo de ter errado? Ou tem medo de não ter feito? Bem, na verdade, eu acho que o primeiro medo, no meu caso, que sou mãe e que trabalho fora, o primeiro medo que eu tenho é de não dar pra ele justamente é a presença que é tão importante na vida deles, né? Então, às vezes, a gente sai cedo pra trabalhar, depois do almoço a criança tá na escola, aí a gente sempre tem alguma coisinha pra fazer em casa, então o primeiro medo é de você não ter esse tempo pra você conversar, pra você brincar, pra você sentar no chão junto com ele. O Guilherme ainda, ele, apesar dele ser bastante maduro, o Guilherme com seis anos, ele é muito maduro, ele tem algumas atitudes dele que são muitas atitudes, assim, de uma pessoa adulta, mas, por outro lado, ele ainda é muito inocente, ele é muito ingênuo, tanto que TV, o único canal que ele assiste é Discovery Kids, ele nem passou pro Cartoon ainda, então eu acredito que, enquanto eu tô vendo que ele tá nessa fase mais do ingênuo... Você tá mais tranquilo. Acredito que ainda eu tenho uma certa tranquilidade. Entendi. Ana, e você? Quais são os seus medos aí relacionados aos seus filhos agora? Bom, o medo de errar na educação, né, no sentido, por exemplo, de estar o dia todo em casa, é questão, às vezes, até da superproteção, né, o que que isso pode causar, né? O Leonardo, embora ele tenha quatro anos, e ele, eu acho que ele já deveria estar um pouco mais independente, mas ele é muito dependente ainda. É o dia inteiro atrás, mamãe, mamãe, esses dias eu tava, só contando uma história, eu tava na cozinha, e ele tava brincando no quarto dele. Ele passou em frente à porta do banheiro, foi lá na cozinha, mamãe, eu quero fazer xixi. Ao invés dele já ir lá, direto, não, ele tem que vir e pedir a minha aprovação, aí eu tenho que falar, tudo bem, filho, vai lá, puxa a descarga, lava a mãozinha depois, não esqueça, né? Então, eu tenho medo de... Mimar? Não, não é nem o mimar, porque mimar até que... Mas é o superproteger tanto, a ponto de que quando ele se torne adulto, ele não saiba lidar com esse mundo que a gente vive, né? Que é tão maldoso, né? Que tem tanta maldade, né? Larissa, você agora no consultório deve acompanhar muitos medos, né? Dos pais e também das crianças. Como que você vê essa relação dos medos das mães? Igual a Ana falou, ai, tem medo de estar demais presente, a Adriana tem medo de estar faltando, então como que você lida com essa condição? Muitos pais, né, outras mães que trabalham fora, querem suprir com objetos. Então, acabam comprando muito, né, excessivamente pra essa criança, pra que ela sinta-se acolhida, né, pelos pais que estão ausentes. Isso sim é errado. Por quê? Porque a gente tá tratando de consumismo daí. Então, a gente não deve fazer isso. Mas, se eu tô trabalhando o dia inteiro, a gente tem que explicar pra essa criança o porquê. A minha filha pergunta, mãe, hoje não vai, vai me buscar no balé? Não vai o papai? Assim, filha, a mãe tá trabalhando, a mãe não pode. Daí eu explico que eu preciso trabalhar pra ajudar a pagar as contas e tal. E ela tá compreendendo, e ela só tem que ter três aninhos, né? Então, eles começam a entender na linguagem deles, não com a compreensão nossa. Mas ajuda. Então, não sintam-se culpadas por trabalhar ou por não estar o tempo todo, né? Quais são as alegrias que um filho, ou que o Guilherme, no caso, te proporcionou com a maternidade? Todas. Apesar de todos os medos, dificuldades e tudo. Bom, ser mãe, gente, eu acredito que seja um sonho de toda mulher. E eu acredito que a maior realização de uma mulher é ser mãe. Um filho é tudo de bom, é só alegria. Porque, embora a gente tenha o lado chato que a gente tem que dizer não, a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar qual que é o certo, qual que é o errado. Quando as alegrias, os carinhos, eles superam em tudo as dificuldades. Outro dia eu cheguei em casa e ele tinha feito um cartão, pegou canetinha, e ele fez um cartão e escreveu assim, Papai e mamãe, feliz aniversário de 40 anos, eu amo vocês. E ele pegou uma fita crepe colorida e ele colou lá do lado de fora da parede. Quando eu cheguei do trabalho, abri o portão, entrei com o carro, estava lá aquele bilhete. Eu tirei uma foto daquilo lá grudado na parede. Tocou o coração de vocês? Com certeza. Era aniversário de quem? De ninguém. Não era aniversário de ninguém. Ah, não era? E, na verdade, se você somar a idade do pai dele com a minha idade e fazer uma média, dava os 40 anos dele. Sabe? Então, tem coisa, gente, que não tem alegria maior do mundo. Ah, então fica aí. E, Ana, pra você, você que tem dois, das alegrias. Vai tudo em dobro. É tudo em dobro. É verdade. E o Léo, principalmente o Léo, a Ana Luísa ainda é muito pequenininha, né? Mas o Léo é bem hermoso também. Ele chega, abraça, fala assim, mamãe, vou te dar agora um ataque de beijinho. Beijo, 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 beijo. É bem gostoso. E a Ana Luísa também, assim, ela é bem apegada a mim, né? Como você sabe, sempre tá no colinho e tudo. É um grude, eu digo, eu brinco que é um grude da Ana. É, é o meu grudinho, né? É o meu chaveirinho. Então, é bem gostoso, assim. E o fato de eu estar o dia todo, assim, com eles, né? De acompanhar cada detalhe, assim, da vida deles, pra mim, isso é muito importante, né? Que legal. Então, alegria aí, Ana. Agora, vamos falar com a Larissa de novo, porque tem os medos, mas tem as alegrias, né, Larissa? E isso que compensa todo o trabalho final. É. E mãe é ter apego, né? A gente vai se apegando àquela criança, o sorrisinho, né? Lá com três meses. Aí vai indo, vai se apegando à fala, né? Daí vem, né? Esses dias a Ana Júlia chegou pra mim, mamãe, você é minha melhor amiga, né? Isso é muito gostoso. Mas, assim, cada fase, depois chega na adolescência, aí há aquele desespero das mães, né? Porque daí tem aquela fase que elas não querem saber da mãe, né? A mãe agora não é mais minha melhor amiga, minha mãe não pode saber de tudo. E daí as mães ficam frustradas. Mas é uma fase que passa e depois volta de novo. Porque até hoje, né, as nossas melhores amigas são as nossas mães, né? Então, continua. Então, são fases que eu digo que é o apego que a gente tem, né? Quando a Ana Júlia nasceu, minha mãe é assim pra mim, Ah, é um amor incondicional. Eu não entendia. Eu assim, como amor incondicional? Não tô sentindo nada. E depois que eles vão, cada dia, fazendo uma coisinha nova, que você vai se apegando àquele ser, aí o amor realmente é incondicional. Vou pedir pra você mandar um beijo pro Gui agora, afinal de contas, dia das crianças, né? Manda um beijo pra ele, aproveita. Filho, você é a melhor coisa que aconteceu pra mim. A mamãe te ama muito, meu anjo. Que amor. Vai você, Ana. Agora é a sua vez. Você tem dois. Talvez a Ana Luísa não entenda muito, mas vai ver a mamãe na televisão, né? Um dia ela vem, né? Um dia ela vem. Leozinho, Ana Luísa, a mamãe quer dizer que ama muito vocês. Tudo que tenho feito, tudo que faço hoje é por vocês e pra vocês. E o maior desejo da minha vida é que vocês cresçam e se tornem pessoas do bem, pessoas que amem ao Senhor, que amem a Jesus, assim como a mamãe e o papai amam. Amo muito vocês. Ah, que bonitinho. A gente vê a emoção dessas mães, né? Ao falar dos seus filhos. Você também, Larissa. Você tem a Ana Júlia e tem a Micaela. Talvez um dia ela possa assistir você já mandando um beijinho pra ela na TV. Então, a mamãe ama muito vocês duas. A Micaela ainda pequenininha aqui dentro. E a Ana Júlia, com três aninhos. Um beijo, filha. Te desejo tudo de bom nessa vida. Ai, que bonito, gente. Bem legal esse nosso bate-papo. Gostei bastante. Quero agradecer as três por terem vindo, por terem, as duas mães por terem aberto o coração. A Larissa também por ter aberto o coração. Falou um pouquinho da fase de ser mãe e também do seu trabalho. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Espero vocês de volta aqui contando quando eles estiverem com os doze aí por aí. Contando das novas experiências. Brigadão. Bom, gente. A gente vai ficando por aqui. O Zona TV vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto. Fica com Deus. Grande beijo. Feliz dia das crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.